Fui parado pela imigração americana em Los Angeles e eu vou te contar o que eu fiz pra ser liberado. Então roda a vinheta e vamos nessa! Pois é galera, no vídeo de hoje eu vou te contar como que foi a experiência de ser parado pela alfândega no aeroporto internacional de Los Angeles, lá nos Estados Unidos. Mas é óbvio que se você ainda não conhece o canal, eu te convido a acessar, conhecer, se inscrever e não esqueça também de ligar o sininho, porque dessa maneira o YouTube sempre te avisa quando eu postar um novo vídeo aqui no canal. E se você curtiu o canal, deixa também o seu like, o seu comentário, porque dessa maneira a plataforma do YouTube entende que o conteúdo é bacana e espalha pra mais pessoas, beleza? Então agora chega de enrolação e vamos falar sobre o tema do vídeo. A história começa no dia 12 de novembro de 2018, quando eu fiz um voo de São Paulo pra Los Angeles voando com a American Airlines em uma rota diária e se eu não me engano, o único que a empresa faz entre São Paulo e Los Angeles, uma rota extremamente longa. Por sinal, se você quiser, vai nas próximas semanas entrar aqui o vídeo de avaliação da econômica e da executiva que eu fiz no voo de ida e no voo de volta, mas enfim, esse assunto pra um próximo vídeo no futuro. Hoje eu quero falar pra vocês o problema que eu tive assim que eu cheguei em Los Angeles para passar na imigração americana. Mas enfim, depois de voar mais de 12 horas entre o Brasil e os Estados Unidos, eu cheguei nos Estados Unidos e cheguei em uma hora bem tumultuado no aeroporto, a hora que chega um monte de voo e que tá abrindo a alfândega, então eu fiquei quase duas horas na fila. Mas depois desse tempo todo, finalmente eu cheguei até o fiscal da imigração, que é o cara que carimba o seu passaporte e fala, welcome to United States ou go back to our country. E logo que eu cheguei, eu olhei pra cara do fiscal e eu já tinha percebido que o cara não tinha dormido muito bem de noite. Dei já um educado good morning pro cara da alfândega e ele já foi seco perguntando onde eu ia ficar, com quem eu tava viajando, quanto eu tinha de dinheiro, enfim, todas as perguntas padrões que eles fazem, mas assim, o cara foi muito ríspido, muito seco, sem risada, sem nada, já perguntando tudo na lata pra mim. E a situação só piorou quando ele percebeu que eu comprei a passagem 5 horas antes do embarque. Deu um tilt em mim no dia anterior, eu quis ir pra Los Angeles, porque eu tinha alguns compromissos pra fazer, eu comprei a passagem 5 horas antes e não comprei a passagem de volta. Tem muita gente que acha que pra ir pros Estados Unidos você já tem que ter a passagem de volta e não é verdade, você não precisa necessariamente ter. Nesse caso, por exemplo, eu tinha comprado 5 horas antes a passagem de ida sem passagem de volta. Eu não sabia se eu ia ficar 5, 6 ou 7 dias e eu expliquei isso pro fiscal. Eu falei, eu comprei, mas eu não sei se eu vou ficar 5, 6 ou 7 dias por aqui. E aí nessa hora eu senti que a situação começou a ficar mais tensa, mais delicada, porque ele começou a perguntar qual a razão que eu tinha tantas entradas nos Estados Unidos, por que que eu sempre, quase sempre, viajava sozinho e por que que a maior parte das minhas entradas eram por Miami, tipo 30, 40 entradas eram por Miami e algumas outras só por outros aeroportos. Como eu já falei pra vocês, galera, não adianta mentir. É uma situação tensa, dá vontade de mentir porque a gente fica em uma posição muito delicada, mas nunca minta. Eu sempre falei a verdade e eu falei, porque lá é muito mais barato do que um voo para Los Angeles. A cara fez aquela cara assim pra mim, né? Ele veio novamente questionar o porquê que em 2018 eu tive mais de 10 entradas nos Estados Unidos e eu falei pra ele que eu tinha uma empresa, que eu tinha um canal no YouTube e que querendo ou não eu tinha que ir muito pros Estados Unidos porque fazia parte da minha rotina de trabalho. Mesmo assim ele não botou fé, não acreditou e aí ele fez o que eu, sério, não achei que ele fosse fazer, colocou meu passaporte em uma pastinha e chamou um outro oficial para eu ser encaminhado para a temida salinha. Chegando nesse novo recinto, com esse novo fiscal, as perguntas foram feitas novamente pra mim, as mesmas perguntas, o que eu tava fazendo, qual era o motivo da viagem, quanto que eu tinha de dinheiro, quando eu ia voltar, porquê que eu tinha comprado aquela passagem cinco horas antes, qual que era a minha profissão e de fato, novamente, eu não menti pro cara, falei tudo que eu ia fazer, qual era a minha profissão, falei pra ele que eu tinha um canal no YouTube, tanto é que ele até no momento acessou o canal, viu que de fato todas as informações que eu tava passando pra eles eram verídicas e eu escutei um sucinto sorry do cara, o cara me pediu desculpa, pediu desculpa, carimbou meu passaporte e me liberou, simples assim. Ele até começou a conversar comigo de política, só que como eu tinha um compromisso, eu não pude ficar conversando muito tempo com o cara, conversei ali uns dez minutinhos e já saí para ver aquela maravilhosa placa do Welcome to United States. Então, o que eu aprendi com essa parada lá na alfândega é nunca minta, jamais minta, principalmente na alfândega. Eles, os fiscais, a profissão deles, a razão que eles estão ali é só pra ver se você tá mentindo ou não. Então, o cara recebe muito mais gente ali na fila do que você passa por fiscalização na alfândega, então o cara consegue sentir muito mais quem tá mentindo do que você conseguir mentir e enganar o cara. Não mente, se você tá indo fazer tudo certinho, não vai querer ficar legal, não mente, fala a verdade, fala o quanto que você tá levando de dinheiro, nunca minta. Se você mente ali, o cara gera uma bela desconfiança e pra ele é dois tempos te encaminhar de novo pra sala de embarque pra pegar o próximo voo de volta pro Brasil. Eu já vi amigos meus que tiveram que fazer isso, perderam o visto por brincadeira, por não falar a verdade na alfândega, então toma muito cuidado com isso, não minta, nem no processo de entrevista e muito menos na hora de entrar na alfândega. Lá é um lugar de extremo respeito, então seja educado, responda tudo que te perguntam que você não vai ter problemas, eu te garanto. E uma coisa que eu lembrei agora, se você tá entrando por algum aeroporto que não tem hispano, que é bem difícil, mas se você acaba entrando por Washington ou por outros aeroportos que é difícil ter um fiscal hispano e eles começarem a questionar muito você, peça pra eles trazerem o intérprete. Eles sempre tem que ter um intérprete ali na região do aeroporto pra ajudar um brasileiro, por exemplo, ou um português que não fale inglês, mas não fale nada que você não saiba. Espere o intérprete vir e aí você fala pra ele, o intérprete traduz e aí você também vai ser liberado da alfândega, beleza? Então galera, o vídeo de hoje é esse. Se você curtiu, deixa o like, deixa o comentário com a sua experiência na alfândega, na alfândega, na Receita Federal, na proteção de alfândega e barreiras dos Estados Unidos. Eu vou ficando por aqui, curta a vida porque ela é única, valeu, falou e até mais, tchau! Tchau, tchau!